de ensino superior, com o ensino fundamental e o ensino básico. Isso já ocorria quando o Mário Henrique Simonsen era diretor da escola, tinha uma preocupação muito grande com os currículos. Naquele tempo era o primário, o ginásio, o científico e o clássico. Hoje em dia tem essa classificação diferente. Já havia uma preocupação muito grande da escola com o currículo do ensino básico, compreendendo o fundamental e o médio. Depois também um outro diretor da escola, Carlos Geraldo Langoni, fez inúmeras publicações sobre a importância do capital humano no crescimento e na distribuição de renda do país. Nos últimos dez anos em que eu tenho estado como diretor da escola, nós criamos um fórum permanente para prover coordenação e cooperação em tudo que podemos com o ensino fundamental e médio. Trouxemos aqui em 2010, em 2011, 2012, pela quarta vez em 2019, por exemplo, o Prêmio Nobel em Economia de James Heckman, para que houvesse uma conscientização nacional da importância do ensino de 0 a 3 anos de idade, que é pré-fundamental ainda. Isso, felizmente, gerou uma série de atividades, uma série de reflexões e regulações que implicaram uma melhora substancial dessa área de ensino, ainda que haja muito a fazer por essa fase de 0 a 3 anos. Tivemos, em 2016, o seminário da nova lei de diretriz e base de educação nacional, com a participação do amigo Arnaldo Nisquier, do professor Antônio Freitas, que é o nosso pró-retor da Fundação Getúlio Vargas. Em 2018, tivemos a participação do Dom Abade Felipe da Silva, reitor do Colégio São Bento, e também do padre João Colling, que é o administrador da Província dos Jesuítas no Brasil, no seminário, para discutir também a educação básica. E temos provido, todo ano, cursos para os alunos de ensino médio, além de palestras, para, na melhor das nossas possibilidades, facultar a possibilidade de um diálogo entre as instituições de ensino superior, não apenas tratando da área de economia, e o ensino básico. Bem, essa reunião tem uma pauta muito importante, extremamente importante. Nós temos aproximadamente 48 milhões de matrículas nas escolas de educação básica brasileiras, sendo aproximadamente 9 milhões na rede privada e 39 milhões na rede pública. E todo esse contingente, que, na verdade, reflete um problema mundial, está, no momento, sujeito a uma modificação de procedimentos, uma modificação algo drástica, em que as atividades presenciais deram lugar a atividades remotas, principalmente através de tecnologia digital, e provisão pelas escolas de exercícios, de uma série de facilidades, mas que torna, em que permanecem com o distanciamento alunos de professores e alunos de alunos. E nós vamos ter uma, mesmo após a regulação referente ao isolamento social ser levantada, e aí, usando o meu viés para economista, nós não vamos entrar nesse mérito aqui, isso será objeto de uma outra conferência, mas nós vamos ter uma economia a meio vapor. As coisas não vão voltar imediatamente como eram, elas vão tomar um certo tempo para que haja algo próximo do que conhecíamos. Mesmo na inexistência de regulação, como mostra o caso atualmente da Suécia, que não tem o distanciamento social obrigatório, mas que a economia também está a meio vapor, independente das exportações e de outros parâmetros que são muito difíceis de serem recuperados rapidamente. E o nosso objetivo é o objetivo de olhar essa dificuldade do ponto de vista, principalmente do aluno, não necessariamente da instituição A ou da instituição B, claro que trazendo a experiência de cada um, mas olhar as dificuldades do aluno, a necessidade de alguma previsibilidade, que nós, como orientadores do ensino superior e do ensino básico, temos que tentar prover a todos os alunos e também aos familiares. Nessa terça-feira, nós tivemos algumas diretrizes aprovadas pelo MEC, o ministro Henrique Paim, que foi ministro da Educação em 2014, vai nos dar uma luz sobre esse assunto, mas basicamente se delimitou que o sistema de ensino será aquele responsável pela reorganização do calendário, os estados e municípios terão que buscar alternativas para minimizar a necessidade de reposição presencial desses dias que estão no momento ocorrendo, e nós teremos também formas de tentar computar as atividades não presenciais atuais no contexto do calendário anual. Nós temos aqui a grande satisfação hoje de contar com o Dom Anselmo Chagas de Paiva, graduado em História e Psicologia na PUC, doutor em Direito Canônico, e o diretor da Faculdade de São Bento, Rio de Janeiro, e também do Colégio de São Bento, contamos com a participação de Bruno Elias Pires, graduado em Engenharia de Telecomunicações pelo IME, concluído em 2004, ex-aluno da nossa EPGE, onde concluiu o mestrado em Economia e Gestão Empresarial, e desde 2008 faz parte do Grupo Eleva, sendo atualmente o diretor-geral do Grupo Eleva, que é um grupo bastante amplo nessa área de educação básica. E temos também o irmão Raimundo Nonato Oliveira Barros, formado em Pedagogia, especializado em Gestão de Pessoas e Mestrado em Administração, e é diretor da Rede Jesuíta de Educação Básica da Província do Brasil, que tem 17 escolas. E o ministro José Henrique Paim, graduado em Economia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, notório Saber e Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 11 anos de experiência no MEC, foi ministro da Educação e atualmente o diretor do Centro de Desenvolvimento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas. Então, feita essa apresentação inicial, eu passo agora aos palestrantes, para que cada um, no contexto de tempo que nós temos, em torno de cinco a seis minutos, façam as colocações iniciais e, posteriormente, teremos o grande prazer de receber e tentarmos, na medida do possível, responder às perguntas daqueles que nos observam, dos participantes. Eu gostaria, então, inicialmente, de pedir a Dom Anselmo Chagas de Paiva que nos falasse sobre a sua experiência nesse período atual. Dom Anselmo, por favor. ...que nos acompanham pelas suas casas, de suas casas, e juntos vamos refletir sobre a educação, esses caminhos importantes, da educação, o caminho da educação básica, em virtude da Covid-19, que trouxe para nós um grande impacto no campo da educação. De fato, nós estamos num tempo que suscita nas pessoas muita insegurança, incerteza, medo. É um tempo que, como de fato, nos assusta. temos medo da doença, medo da morte, que, de repente, pode chegar. Mas também não deixa de ser um tempo de esperança, tempo de confiança, tempo também onde os pais podem estar mais com seus filhos. é um momento, então, até de curtir mais a família e, quem sabe, os pais poderem, assim, desfrutar mais dessa integração com os filhos, a integração até mesmo com os amigos, através da rede social. também não deixa de ser um momento de solidariedade, um momento de auxílio mútuo, até mesmo no âmbito da família, mas também no âmbito da educação. E sabemos que não vai ser muito fácil esse retorno, porque não é a mesma coisa que esteve de férias e agora vamos retornar. Então, vai exigir muito dos professores, todo o serviço pedagógico da escola, mas, assim, também nós vamos aprendendo. Esse tempo vai nos ajudar, vai nos ajudar a vivenciar melhor até o relacionamento com os alunos. E também, quem sabe, agora esse é um momento em que os pais podem aprender mais até, estudando com os filhos, não fazendo as atividades para eles, mas estando com eles, ajudando os filhos nesse momento, interagindo mais. E depois, no retorno, eu acho que é muito importante os pais e a escola ter essa integração maior. também esse é um momento que devemos olhar para os professores. Os professores estão com dificuldades, muitas vezes, de até interagir com esse mecanismo novo que é a informática. para isso. Então, a educação à distância entrou aí no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, no ensino médio, com uma certa rapidez, e, com isso, não estávamos muito preparados. Mas eu sou também de fé, uma pessoa de fé. Eu tenho esperança que tudo isso também vai passar logo, que a noite vai dar lugar, muito em breve, também a um novo dia, a um novo tempo que vai começar. Muito obrigado. Muito obrigado, Dom Anselmo. As suas palavras nos trazem muito conforto, porque, de fato, é um período que eu costumo dizer, nós temos que tentar fazer desse limão uma bela limonada. E a ocasião é exatamente essa, de convivência maior. É claro que existem dificuldades no dia a dia, mas a convivência com os filhos e também a empatia para com os professores vai ser muito importante para que nós consigamos ultrapassar essa fase atual. Eu pediria, então, agora ao Bruno Elias que fizesse as suas colocações. Está ótimo. Obrigado, professor. Prazer estar aqui. Bom, eu vou tentar dividir um pouquinho para dar o cenário atual em três partes. Primeiro, a família, que a gente vê que a família está num momento em que é muito diferente do que ela tinha antes. Ela lembrou que tem um filho que ter a escola é um momento em que ela consegue se organizar muito melhor. É importante na organização do dia a dia. quando esse aluno ou esse filho está dentro de casa e ela tem que dar atenção, ela tem que se dividir entre o trabalho e a casa, então, aquilo bagunça um pouco o sócio emocional da família até. Então, acho que é um momento em que a gente como escola tem que estar sempre ocupado com a formação acadêmica, fazendo os melhores esforços possíveis com todas as dificuldades que isso nos traz e aí, falando aqui com alguma propriedade, porque o grupo eleva, acho que muita gente aqui do Rio de Janeiro conhece a escola, eleva, mas o grupo eleva, a gente é bastante diverso, a gente tem 140 escolas pelo Brasil que vão desde mensalidades de 500 reais a mensalidades de 5 mil reais, então, a gente vê as diferentes esferas e, infelizmente, você vê que a desigualdade de fato é muito grande. Então, quando a gente fala de ensino à distância para uma família, de uma classe mais humilde, em que você tem que ter o computador para o pai trabalhar, para a mãe trabalhar e para os dois ou três filhos estudarem, é muito mais complicado, porque tem um computador em casa, então, como é que você faz ensino à distância com dois filhos, com você trabalhando e com um computador em casa? Então, o gadget faz muita diferença. Então, acho que para essa camada, infelizmente, o acesso é mais difícil, sim, o background familiar de cultura é menor, então, para o pai conseguir ajudar também dificulta muito. e quando você vai tentar dar uma solução, que foi o que a gente estava tentando aqui de aulas síncronas, que é você tentar fazer aulas ao vivo que engajem mais os alunos, você vai para essa dificuldade não só do gadget, como da conexão com a internet. Então, você tem desafios de infraestrutura do país, da conexão de infra do país, você tem desafios de gadget, de celular, tablet, enfim, que é muito mais reduzido nessas camadas. Quando a gente vai para as camadas mais altas, economicamente falando, essa questão já não é um problema, mas tem a questão, sim, das diferentes, que vale também para baixo, do infantil até o ensino médio. Infantil e fundamental. O aluno que ainda não é alfabético, que até o primeiro ano do fundamental, é muito difícil dele ter alguma autonomia, ele não consegue ler, não consegue escrever, então tem essa dificuldade. Então, esse lado da família e aluno, eu vejo que, apesar disso tudo, a experiência é muito positiva. A gente adiantou muito, eu acho que o rumo da educação não muda, mas ele vai acelerar muito a questão digital. Então, quando a gente olha o esforço que os nossos mestres, os nossos professores fizeram, que foram heróis nessa crise, acho que o Dom Anselmo falou aí, ninguém estava preparado, a gente tem muitos professores que dão aula com maestria, na sala de aula, mas que mal entravam no WhatsApp. E esse cara teve que se transformar em duas semanas num showman digital. E o que eu fiquei bastante satisfeito, a gente tem hoje quase 5 mil professores na rede, um empenho individual de cada um. Eu acho que as famílias de cada um sentiram muito isso. Então, acho que vale um parabéns para todos os professores do Brasil, que eu acho que no momento em que se fizeram superimportante, mostraram o valor que tem. Apesar de toda a dificuldade de conexão de internet que eles têm, da exposição que é. Uma coisa é você dar aula para alunos, outra coisa é dar aula para a família inteira, com todas as críticas que podem vir, expõe um pouco mais de fraqueza, expõe um pouco mais de nervosismo. Então, essas dificuldades que eu vejo nessa esfera, professores, alunos e família, essas são as principais. Mas, apesar disso tudo, eu acho que é nesses momentos que a gente cresce muito. Eu acho que muitas famílias não acreditavam que iam ter um serviço de educação entregue online. Isso seria possível. E eu diria que muitas delas, e é claro que isso varia muito de escola para escola, eu digo, no padrão que a gente está nessa reunião aqui, quando eu vejo o irmão Raimundo, o Dom Anselmo, que lideram as escolas, acho que é o nosso caso da Eleva também, acho que a gente está num substrato, infelizmente, pequeno, em que a gente consegue dar um subsídio para os nossos alunos, consegue orientar, mas a grande realidade é que o Brasil como um todo não é assim. A maioria das escolas está um pouco congelada e eu incluo aí a rede pública. Então, acho que é um momento em que todos nós, a gente tem que fazer pelas nossas famílias, pelas famílias dos dois alunos, mas acho que cada um pode dar uma contribuição maior para o Brasil. A gente tem tentado aqui, não sei se vocês viram, a gente lançou uma parceria com uma outra instituição de ensino superior, em que é completamente solidário, a gente não tem nenhum interesse econômico, mas é um treinamento online para a Enem, para a rede pública. Então, quem for da rede pública pode entrar de graça, você vai ter ali um livro enriquecido digitalmente que cobre aproximadamente 60% do conteúdo do Enem nesse primeiro momento, que acho que foi uma mão que a gente tentou estender para o pessoal de escola pública, dado que provavelmente a data do Enem não muda e esse pessoal está mais desassistido agora. Então, acho que é um momento que todos nós podemos fazer mais pelos outros também. Eu concordo com o Dom Anselmo, acho que a gente juntos vai ser mais fortalecido isso aí. Obrigado. O período atual é um período de imensa demanda, o que a gente chama de empatia, ou seja, saber se colocar no lugar do próximo. E essa empatia, ela pode ser e deve ser feita com relação inicialmente aos pais. As mães, às vezes, que sozinhas precisam dar conta dos afazeres domésticos e, ao mesmo tempo, corrigir a lição e tomar conta do outro filho não é fácil. É um período que muitas famílias estão se desdobrando, dando o máximo da sua capacidade. depois a empatia para com os professores, como você muito bem lembrou, os professores, eles foram colocados subitamente numa situação nova, alguns tiveram alguma reticência sobre o sucesso, isso em todo o Brasil, mas logo perceberam que havia tecnologia disponível, que havia interesse, que havia um momento de tecnologia no mundo como um todo que já permite isso, onde as crianças, hoje em dia, já têm acesso à tecnologia em algumas camadas de classe econômica, mas, infelizmente, não em todas. E você lembrou também a necessidade de empatia no setor privado, que são mais ou menos 9 milhões de matrículas, com as diferentes esferas. E mais do que isso, são 9 milhões no setor privado, 39 milhões de matrículas no setor público, ainda nós temos, seguindo essa sua linha de raciocínio, da empatia dos colégios que têm maior facilidade no acesso a recursos, desenvolvendo no sentido de pensar nas escolas públicas. Então, você trouxe esse ponto, que é um ponto muito importante para o nosso debate. Eu vou aproveitar com a coincidência, não apenas da ordem alfabética, mas também da ordem dos assuntos, e já que estamos entrando na questão do ensino do setor público, são 39 milhões de matrículas no Brasil, onde nós sabemos que há, da parte das crianças, não apenas interesse, não apenas a necessidade de provimento pelo setor público de educação e aconselhamento, mas também até de merenda e de comida. E isso representa um problema seríssimo. Você mencionou, Bruno, na questão do Enem. Nós, na fundação, temos provido também serviços nessa área do Enem. E o Zé Henrique Paim, nosso ex-ministro da Educação, tem estudado muito essa questão do setor público. Não é, Paim? Por favor, vamos lá. Todos. Eu queria dizer que realmente nós estamos vivendo um momento de muita atenção, de muita dificuldade, uma crise sem precedentes na história mundial, e trazendo alguns números importantes, revelados pela Unesco, estamos falando de em torno de 1 bilhão e 300 milhões de alunos que estão fora da escola segundo o levantamento da Unesco em função do Covid-19. Isso, sem dúvida alguma, é um elemento bastante, traz muita preocupação para a sociedade como um todo. E o que a gente precisa destacar nesse momento é exatamente a ação que tem sido levada a cabo pelos professores, pelas escolas, pelos sistemas estaduais, municipais, no sentido de buscar alternativas. Agora, é importante dizer que nós temos uma governança na educação do Brasil que ela é muito complexa e, além de complexa, é muito desigual. Então, como já foi referido aqui pelo Nelias, essa desigualdade traz uma série de dificuldades. Então, sem dúvida alguma, é necessário nesse momento uma ação mais firme no âmbito nacional, porque a educação no Brasil é uma, nós chamamos um sistema nacional de educação onde há uma gestão compartilhada autônoma, onde cada sistema estadual e municipal tem sua autonomia e as escolas privadas, escolas públicas estão associadas a esses sistemas municipais estaduais de educação, mas, como é uma educação nacional, nós precisamos sempre seguir as diretrizes que estão previstas na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes de Base da Educação e também nas diretrizes do próprio CNR. Então, essa orientação tem que ser dada às escolas públicas como um todo, às redes, aos sistemas, de modo que eles possam agir dentro dessas diretrizes, porque, na verdade, embora a gente tenha que ter ainda a regulamentação dos sistemas estaduais e municipais, é muito importante que aquelas questões que estão definidas lá nas normas nacionais, elas precisam ter essa orientação básica. e o que o CNR fez recentemente foi justamente emitir, emanar um parecer onde ele define algumas questões de forma clara, como o reconhecimento da aprendizagem remota, o reconhecimento também da mediação tecnológica como forma de substituir essa jornada escolar, mantendo, obviamente, a obrigação em torno das 800 horas anuais, mas preservando, permitindo, na verdade, que os sistemas também possam reduzir, eventualmente, o número de dias letivos, os 200 dias letivos. Então, isso traz uma certa flexibilidade, mas, quando nós vamos falar nessas ferramentas, é óbvio que a desigualdade pesa muito, tanto em relação ao uso de ferramentas por parte desses sistemas estaduais, das escolas públicas, como também o acesso à conexão por parte dos estudantes das escolas públicas. Então, é fundamental que a gente tenha essa ação conjunta, mas eu vejo que, mesmo assim, mesmo com todas as dificuldades, a gente verifica algumas redes estaduais e municipais públicas fazendo o esforço no sentido de prover algum tipo de conteúdo para os estudantes. Então, isso demonstra que, na verdade, há sempre uma esperança que advém do espírito do professor, do espírito do diretor da escola, dos secretários municipais e estaduais. E eu considero que, nesse momento, nós precisamos ter cada vez mais uma integração entre Ministério da Educação, secretarias estaduais e municipais para que a gente possa, efetivamente, fazer um grande esforço. Porque, imagina, esse parecer que foi emanado pelo Conselho da Educação, ele tem que ser homologado pelo Ministério da Educação. Como nós sabemos, se não houver homologação do Ministério, nisso, não há validade nesse parecer. Portanto, ele não pode ser aplicado por regulamentação no âmbito dos conselhos estaduais e municipais. Então, esse esforço tem que ser retomado. E, como já foi dito aqui, além desses aspectos que estão associados à questão da aprendizagem, aprendizagem remota, como é dito pela Unesco, nós temos as questões logísticas associadas aos sistemas públicos. Por exemplo, a maioria dos sistemas tiveram que manter, nesse período, sem aulas, manter algum sistema de atendimento na alimentação escolar. Foi feito um esforço gigantesco. Então, vários estados hoje estão ou distribuindo cestas básicas para os alunos, ou estão distribuindo cartões para que esses alunos possam comprar alimentos no comércio local, no país como um todo. Então, esse é um esforço muito grande. E, além disso, nós sabemos que é fundamental que, assim como nós fomos pegos, desprevenidos em relação a esse problema todo que a gente está vivendo hoje, em relação à aprendizagem remota, a retomada das aulas, nós temos um tempo agora de planejamento. Ele tem que ser aproveitado. Então, é fundamental também que a gente possa promover um debate, promover discussão e ter uma orientação mais geral no país para que a gente tenha uma retomada de aula que não será fácil. Ela será gradual, ela será difícil, nós estamos acompanhando como está acontecendo no mundo inteiro e a gente sabe que, mesmo que a gente verifique em alguns países um grau de organização muito grande na retomada, tem aspectos que estão associados à questão da saúde emocional e, certamente, não impactam muito. Porque, imagina, nós temos uma sala de aula como uma cena que nós verificamos hoje lá na província de Wuhan, na China, as crianças todas iniciando as aulas, todas com máscara e também com uma proteção de acrílico numa sala de aula e os professores da mesma forma. Então, essa interação, ela é prejudicada, mesmo todos dentro da sala de aula. Como que será a reação das crianças, como será a reação dos professores? Então, isso tudo vai ter que ser levado em consideração e é muito importante que, nesse momento, a questão da gestão educacional, ela seja um elemento central e o planejamento para que a gente tenha uma retomada das aulas de forma bastante satisfatória. muito obrigado, ministro aqui, ela provê, sim, a preocupação com os estudantes que têm algum tipo de deficiência. É uma diretriz inclusiva a preocupação no sentido de que as escolas, nesse período de modificação dos procedimentos, não deixem para trás os alunos, não apenas que têm deficiências, mas também os alunos que têm superdotação ou qualquer característica de extensão ao todo. Isso é muito importante e a empatia a qual eu me referi anteriormente, certamente, nesse período, deve incorporar com muita propriedade e com muita pertinência esse caso, que é claramente crucial nesse momento também. Então, muito obrigado, ministro Paim. Eu vou passar agora, seguindo a nossa ordem, alfabética, ao irmão Raimundo Nodnato Oliveira Barros para que faça as suas colocações. Por favor, irmão Raimundo. Boa noite a todos. Nós estamos vivendo um momento bastante particular na vida de todos nós, como se estivéssemos numa grande travessia. E eu acredito muito que esse momento teve a capacidade de juntar a todos nós no mesmo espaço. Antes, vivíamos alguns muito isolados, outros bem na frente, outros lá atrás, e agora todos estamos vivendo a mesma situação. Continuamos em barcos, como se fossem barcos diferentes, mas estamos no mesmo mar revolto. e esse momento é também um momento de muita pergunta. E talvez nós devêssemos prestar muita atenção nessa arte de perguntar nesse momento. Fazer boas perguntas, porque isso mobiliza todos os sentidos para que a gente também mobilize todos os esforços para esse momento que virá. e que a gente está dizendo quando nós vamos voltar. E eu digo voltar não, nós não vamos voltar. Não devemos voltar, não é retomar. Quer dizer, estamos em movimento. É um movimento atípico, um movimento que nos desnorteou a todos e não vamos voltar, vamos continuar. Daqui a um mês, dois meses, três meses, vamos estar juntos, ainda não sabemos bem como. Agora é certo, os alunos, eles trabalham esse momento com uma desenvoltura muito maior do que nós adultos. As pressões maiores que nós temos, as perguntas mais por quando, como, são mais dos pais, a insegurança é muito mais dos pais, dos professores, das equipes pedagógicas do que mesmo dos alunos. Os alunos falam de saudade, falam de querer reencontrar os amigos presencialmente e nós queremos saber quais são as regras sanitárias para essa retomada. Nós temos aí as preocupações todas e, como disse o Bruno Elias, de fato, os nossos professores estão tendo uma forma de atuação que merecem todas as vênias, vamos dizer assim, porque, de fato, em um tempo muito curto, eles tiveram que se reinventar, tiveram que se deslocar de um lugar que não é fácil sair. Nós sabemos, como educadores, o quanto conservadores nós somos, o quanto nós nos acomodamos nas nossas zonas de conforto, tanto que mudanças em educação, elas demandam muitos anos, muitos esforços, muitos investimentos e, de uma hora para outra, esse grupo todo se viu numa situação em que não tinha outra alternativa. O medo, a insegurança, a incerteza teve que ser deixado de lado ou, pelo menos, botei na mochila, carrego comigo, mas eu tenho que ir para frente. E, também, um outro grupo que eu acho que tem estar vivendo um momento muito interessante é a equipe técnica pedagógica, porque, também, de uma hora para outra, um coordenador pedagógico tem que dar o suporte, tem que assistir aos seus professores num ambiente que ele também não tem experiência na maioria das vezes. Então, eu, como coordenador pedagógico, como é que eu vou ajudar o meu professor no trabalho para gravar um vídeo, para fazer um roteiro, agora, para um ambiente virtual, como é que eu vou fazer tudo isso? E a escola como um todo, as equipes gestoras, quer dizer, nós estamos quebrando a cabeça com perguntas, algumas perguntas muito inteligentes e que essas nos mobilizam. E, por isso, nós estamos aqui, por exemplo. E é interessante porque, tanto o Bruno como o Paim falaram da situação do público e o privado, por exemplo, mas na nossa rede nós temos unidades em que agora nós não temos condição de fazer nenhuma atividade remota, seja porque o perfil das crianças é a educação infantil, seja porque nós temos uma unidade que parte dos alunos moram na zona rural e que não tem sequer o sinal de internet. Então, mesmo que ele tivesse o equipamento, mas ele não teria a facilidade para as aulas síncronas, por exemplo. Nós temos unidades também na nossa rede em que nós estamos distribuindo cesta básica para os alunos, para as famílias. Quer dizer, então, essa mobilização, aquilo que o Dom Anselmo falava, quer dizer, é um momento também de esperança e um momento de proximidade, parece até um paradoxo, mas eu acho que a gente nunca teve tão próximo uns dos outros. Conversando com as equipes dos nossos colégios, todos dizendo, olha, os professores estão todos engajados, estão todos colaborando, estão preocupados com os alunos, preocupados com dar o suporte para as famílias, as famílias estão inseguras, aquilo que o Bruno Elias falava, os pais, muitos deles não têm o conhecimento necessário para ajudar o filho na sistematização de uma atividade. E isso gera angústia, inclusive, leva o pai a um lugar em que não é confortável para ele, muitas vezes, dizer para o filho que não sabe como ajudá-lo. Isso gera crise também. Então, todo esse movimento e nós, enquanto educadores, enquanto gestores, estamos tendo que olhar para esses grupos todos, as famílias, os alunos, os professores, os outros técnicos, inclusive nós mesmos. Nós estamos impactados também com isso, também estamos sofrendo, emocionalmente também isso nos atinge e, no entanto, nós temos que estar mobilizados e mobilizando as pessoas. Então, é um movimento muito interessante, muito interessante mesmo que se, por um lado, tem sofrimento, tem incerteza, dúvida, medo, mas também, por outro lado, e aí eu reafirmo o que o Dom Anselmo falava, tem uma grande esperança, mobilizadora, inclusive, que traz proximidade, que nos junta em função de algo que a gente acredita, que a gente luta e que a gente vai atrás. Então, acho que é um momento muito interessante esse que nós estamos vivendo, em todos os sentidos. É isso. Bom, Raimundo, muito obrigado pelas suas palavras. Eu salientaria na sua fala essa questão da necessidade de fazer as perguntas corretas, as perguntas adequadas. Ou seja, de certa forma, 24 séculos depois, nós estamos observando a necessidade do método socrático de conceber a educação na sua aviação otimológica, uma coisa que sai de dentro para fora, de ex dutere. E isso, hoje, é mais importante do que nunca, porque o aprendizado mais importante para as crianças e para os adolescentes hoje em dia é a adaptação, é a capacidade de desenvolver, a capacidade de adaptação a situações novas, adaptação a um ambiente que muda. Isso vem, a meu ver, essa grande oportunidade de que eles percebam que é exatamente o que vai dominar a educação daqui a 20 anos, vai ser a capacidade de responder às mudanças. E se eles aprendem agora, observando os pais, como os pais mudam a sua rotina no intuito de atendê-los nas suas necessidades, todos nós que somos pais, eu aqui tenho quatro crianças em idade escolar, tenho tido o maior prazer, dentro do que o tempo me permite, de aprender como eles aprendem e de exatamente seguindo a sua orientação, tentar incutir nele essa ideia da pergunta para que com o instrumento do colégio, para que com o instrumento que eles, a princípio, veem com certo distanciamento, eles consigam a técnica para resolver. E quando se aprende dessa forma, socrática, como o seu discurso lembrou, o conhecimento tem um decaimento muito baixo, porque ele foi imbuído daquela ideia ao responder a um desafio. Então, a maior educação que nós podemos dar hoje é mostrar que nós podemos, como sociedade, como família, como comunidade, responder às adversidades. E daqui a 20, 30 anos, quando eles tiverem as suas adversidades, eles vão lembrar desse período e vão lembrar que nós podemos, sim, juntos, como também lembrou a sua fala, nós podemos responder ao que existe de novo. Nós temos agora as perguntas que nos chegam, muitas delas, a sua grande maioria bastante interessante, eu quero crer que nós não vamos ter tempo, infelizmente, para todas, mas eu lembro que, na verdade, esse fórum de educação básica é um fórum que nós queremos que se realize com periodicidade. Então, aquelas indagações que não forem respondidas hoje poderão, com a instrução derivada da passagem do tempo, serem melhoradas e respondidas em outras oportunidades. Mas uma questão importante que se coloca aqui, num dos participantes, ele diz o seguinte, o ensino à distância, quer dizer, o ensino presencial, quando destacado dessa forma, não mais presencial, mas remota, ele não consegue prover a socialização e o desenvolvimento psíquico. E esse participante indaga, e com muita pertinência, se há impactos duradouros na falta da convivência social. Dom Anselmo, o que o senhor diria dessa questão do impacto de médio e longo prazo psicológico? Será que é uma coisa que vai ser apenas passageira ou será que nós precisamos estar mais atentos a isso? O aluno, em geral, a fase deles, que eles estão no momento, de repente, na idade da brincadeira, idade do esporte, sobretudo aqui no Colégio São Bento, por exemplo, que é um colégio mais masculino, então, que eles só têm menino. Então, eles têm um momento muito forte de futebol, interação entre eles, integração com todo o colégio mesmo em si. Então, eles gostam desse momento, dessa integração, então, eu acho que é algo que realmente vai fazer muita falta, certamente está fazendo falta para eles. E aquilo que eu até tinha dito antes, é algo que, de repente, a recuperação disso, não é assim, imediata, eles vão retornar, se Deus quiser, muito em breve, mas, ao mesmo tempo, isso é uma fragilidade que tem nesse momento, a falta de integração entre eles, tudo isso também faz parte da educação, a educação presencial, os professores terem esse contato com os alunos, o sorriso de um, o abraço, o coleguismo, tudo isso aí faz parte mesmo da educação. Mas, enfim, é algo que precisa de ser também retomado, naturalmente, isso muito em breve podemos retomar. Mas eu penso que é algo mesmo que tem esse impacto aí no aluno, às vezes pode até ter um certo diferencial dependendo da idade, o aluno mais novo, do aluno um pouquinho mais avançado, sobretudo aquele ali da faixa etária de um adolescente, 12, 13, 14 anos, eu acho talvez o mais atingido nesse ponto. Tem uma pergunta muito interessante sobre a questão de tecnologia. Haverá no pós-pandemia uma maior incorporação de tecnologia aos processos da educação básica? Ou seja, eu acho que esse participante visualiza o futuro e é importante nós sabermos se esse estudo vai voltar ao que era antes, se existem casos de experiência internacional sinalizando alguma coisa nessa área, ou se nós talvez vamos partir para o que chamam de ensino misto, que envolve um pouco presencial e um pouco mais usando tecnologias digitais. Bruno, você poderia responder essa pergunta por gentileza? Vamos lá. Bom, eu acho que assim, primeiro a gente tem que falar de segmentos. Quando a gente fala de infantil, fundamental 1 e até anos iniciais do fundamental 2, eu acho que é muito difícil, porque existe concentração, de novo, infantil e início do fundo de 1, não faz sentido, porque a criança não consegue entrar. isso para substituir completamente, sabe o que eu digo? Tem uma questão de legislação, que é o quanto vai ser mais aberto ou não, hoje em dia não pode, você tem que ter as horas letivas, os 200 dias são presenciais e tudo, então você não pode fazer nada online. Com a reforma do ensino médio agora, você tem a previsão de 20%, preferencialmente nos ensinamentos formativos, ou à noite os 30%. Então, isso que a gente tem hoje, isso precisa ser mudado para a gente pensar e engajar alguma coisa mais só online. o que eu vejo é que o rumo da educação não muda, mas a velocidade muda. Então, hoje, a gente, acho que várias escolas, nós como uma delas, a gente tem vários aparatos tecnológicos, vários softwares, várias coisas que a gente bota à disposição dois alunos. Você tem as aulas presenciais, mas vamos dizer assim, o complementar, a gente oferecia muita coisa. E a grande verdade é que o engajamento para essas coisas, por mais que a gente lutasse muito, ele não era alto. Você chegava ali a 30%, 40% com muito custo, com muito esforço de engajamento. E o que eu acho que esse período está mostrando para a gente é que a primeira barreira que era o professor, essa foi superada, o professor viu que é capaz, viu que agrega valor. Você tem uma segunda barreira que era a família. que as famílias sempre querem mais tecnologia, mas que o filho não seja cobaia. Então, tudo que você quer fazer é um pouco diferente, mas não com o meu filho. E aí, quando você faz isso, fica difícil de você conseguir produzir. Então, foi todo mundo posto à prova agora e os resultados, na sua maioria, foram acima da expectativa. Então, acho que isso abre muito. acho que tem uma questão. Uma vez que o MEC mantém as diretrizes atuais em termos de online, eu acho que o que vai acontecer é a parte de ensino complementar ela vai ter um engajamento muito maior. Eu acho que isso, como resultado pedagógico, é muito bom. Acho que agrega muito. Acho até que a gente começa, no Brasil, a gente fala escola de meio período. Escola no mundo inteiro é escola. E é integral. No Brasil, o que tem isso? De escola de meio período, manhã ou tarde. Então, quando você pensa no online, você pode ter muito mais escolas integrais em que você dê o seu coro, o seu conteúdo coro. num certo turno e você faz a complementação online no que seria o outro turno. Você tem uma escola integral. Eu acho que acelera sim. Eu acho que vai haver mudanças. E essas mudanças vão no sentido de um aprendizado mais rápido e acho que mais profundo desses alunos também. E onde eu acho que vai entrar, não sei se necessariamente a tecnologia, só pegando um gancho na pergunta anterior, eu acho que o sócio emocional vai ser cada vez mais importante. porque do mesmo jeito que a tecnologia agrega, ela individualiza mais o ensino, o que é muito bom porque nas massas você conseguir. Você ter dados, você ter estatísticas individuais é muito bom para você ver onde é que aquele aluno sai, como você pode melhorar na sua fraqueza. Então, isso de um lado é muito bom. Por outro lado, tudo que a gente não quer também, pedagogicamente falando, é que o aluno não sai de frente da tela. a gente quer que ele tenha um social, a tela muitas vezes ela é contraindicada. Então, também, você estar com uma superexposição à tela também é ruim. Então, acho que esse balanço entre você ter o sócio emocional para o dia a dia, para eles aprenderem a conviver, para eles brigarem sim, para eles criarem conflitos e aprenderem a resolver, acho que isso é super importante, associado sim, a tecnologia vem como complementar para fechar gaps, para individualizar mais, e acho que a cabeça de todo mundo, professor, família e aluno, está muito mais aberta, o que vai permitir bons avanços nessa direção. Excelente, Bruno. Nós temos também perguntas de ordem, mas de regulação. Por exemplo, as aulas que estão sendo agora propostas para serem dadas em casa, elas devem, eu vou fazer aqui uma pequena sinopse do que eu li aqui nas perguntas, elas devem incluir apenas a revisão ou elas devem também incluir material novo? Depois, as pessoas se perguntam, essas aulas não presenciais, essas aulas remotas, elas são muito diferenciadas de uma instituição para outra, de uma faixa econômica para outra? Elas contarão ou não contarão em termos dos dias letivos e das horas de aula? Existe uma série de questões que, a meu ver, eu vou passar para o ministro Paim, que tem experiência muito grande no MEC para responder, mas que as diretrizes do MEC repassam, pelo que eu recebi nesta terça-feira, com a publicação das diretrizes, para o sistema municipal, para os estados e municípios, conjuntamente as escolas públicas e privadas. O que a sociedade quer é um ponto focal. O que é um ponto focal? É uma coordenação de expectativas. E, ao meu ver, essa diretriz foi muito feliz em prover um início de coordenação de expectativas. Então, ministro Paim, qual é a sua visão sobre se já existe ou não essa regulação? Eu acredito que há diretrizes, mas não existe uma regulação fixa. Mas essas perguntas todas que os pais e os alunos se fazem sobre a inclusão, a percepção, a colocação desse material agora como parte da carga letiva e, se não for, como se daria a reposição? Se nas férias de julho, se nas férias de dezembro, se em outros turnos, se nos feriados, qual é a orientação do MEC? O parecer do Conselho Nacional de Educação é muito claro no sentido de reconhecer essa aprendizagem remota como parte do conteúdo, mas colocando alguns elementos como importantes. Por exemplo, que na retomada das aulas presenciais ocorra uma avaliação diagnóstica de cada aluno para verificar se esse aluno conseguiu, falando em conteúdos que são novos, se ele absorveu esses conteúdos ou não. Então, isso é um aspecto que o parecer ele ressalva. Inclusive, para evitar, como a gente está tratando não só da rede privada, mas também tratando da rede pública e considerando a desigualdade, é muito importante que a gente possa ter algum tipo de análise, de avaliação desses alunos para que a gente não venha incorrendo uma maior desigualdade posteriormente. Então, ele traz essa preservação. Mas, eu considero muito importante que essa diretriz dada pelo Conselho da Saúde de Educação seja homologada logo pelo ministro e os conselhos estaduais municipais possam fazer essa discussão e, de alguma forma, oriente as escolas no Brasil como um todo. Porque, se nós formos pensar do ponto de vista de logística e de gestão da aprendizagem, nós estamos com uma defasagem grande em termos de tempo, porque existe uma expectativa das escolas, uma expectativa dos sistemas municipais, estaduais, e isso tem que ser coberto rapidamente. Certamente, isso traz também uma certa insigurança para os próprios pais. Os pais se perguntando, mas, todo esse esforço que nós estamos fazendo aqui em casa, com todas as dificuldades que são enfrentadas, inclusive, com relação a equipamento disponível, conexão, porque nós sabemos que, mesmo com toda tecnologia disponível, algumas situações estão ocorrendo no Brasil de dificuldade de acesso à internet. Então, todo esse esforço está sendo feito e ele precisa ter reconhecimento. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha essa homologação logo e essa definição dos conselhos estaduais e municipais. É um esforço gigantesco. Agora, eu considero também, resgatando um pouco o que foi dito aqui sobre essa questão do esforço emocional, que esse processo que a gente está vivendo hoje, ele é um processo que, sem dúvida alguma, se deu no âmbito de um processo já de transformação da escola. A gente tem um problema de obsolescência da escola no Brasil e a gente enfrenta muito essa dificuldade associada à questão cognitiva também, não só à questão socioemocional. É um desafio duplo que nós temos no Brasil. E aí, óbvio que o desenvolvimento das atividades presenciais, elas são muito importantes. e eu friso mais uma vez o quanto será necessário que os sistemas possam agora fazer o planejamento da retomada. O planejamento da retomada vai ser fundamental para que a gente possa ter menor impacto no ensino nesse período próximo. Então, eu acho que a grande mensagem que eu acho que a gente deve ter agora é exatamente essa preocupação com a retomada também, que é fundamental. Ministro Paim, a sua experiência do MEC na colocação de um ponto focal é sempre mais fácil se ele se der em nível nacional. Mas eu quero ver que a colocação desse problema para os conselhos estaduais e municipais se dê devido à necessidade de se levar em consideração condições distintas de poder econômico, de infraestrutura. É esse o sentido que leva o MEC a não propor uma norma única, mas a repassar essa responsabilidade para os conselhos estaduais e municipais? Sem dúvida. Porque, na verdade, existe já uma certa experiência, especialmente na rede pública, em relação à questão de ajuste de calendários. além dessa situação que a gente está vivendo hoje, que é uma situação na verdade generalizada, os nossos sistemas públicos passam muitas vezes por situações de greve por um período de 30, 60 dias, às vezes até mais, e precisam sempre fazer um ajuste no calendário. Então, a rede está acostumada já a passar por esse tipo de situação, rede pública, mas eu diria que agora nós temos um elemento que é importante, porque, na verdade, nós temos esse elemento da aprendizagem remota, que convive com a questão da retomada e o ajuste da calendário. Então, isso vai exigir uma maior capacidade de gestão dessas redes para que a gente tenha uma adaptação. Mas, sem dúvida alguma, cada sistema vai ter a sua resposta em termos de retomada, porque tem características distintas. Até porque alguns sistemas estão fazendo um esforço maior, estão conseguindo, inclusive, trabalhar a questão da aprendizagem remota e outros nem tanto. Estão encontrando muita dificuldade. Então, eu acho que é fundamental o papel dos conselhos estaduais e municipais de educação. Mas as normas a serem emanadas por esses conselhos, valerão igualmente para as escolas públicas e privadas. Sem dúvida. Públicas e privadas. Sim, ou seja, a flexibilidade é apenas regional e não no sentido capital subjacente à formação da escola. Exatamente. Bem, excelente. Nós temos, eu aconselharia àqueles que têm maiores dúvidas sobre essa questão, que são muitos aqui, fazerem uma procura na diretriz que foi emanada nesta terça-feira pelo Conselho Nacional de Educação, foi aprovada pelos 21 conselheiros, vai ser agora objeto de homologação pelo Ministério e pode ser encontrada na internet, dispõe sobre essa questão de calendários, utilização de dias letivos atuais como parte do calendário e uma série de coisas. Há apenas diretrizes, como o ministro falou, novo, vai ser ainda objeto de delimitação mais precisa pelas esferas estadual e municipal. Eu passaria, então, agora a última pergunta nossa para o irmão Raimundo. Irmão Raimundo, uma pergunta muito interessante que foi colocada é no sentido de que aquela ideia de que toda crise traz a ideia de dificuldade e também a ideia de oportunidade, a ideia de aprendizado, a ideia de ter superado um obstáculo, como eu havia me referido ao grande desafio hoje em dia para os pais passarem para os filhos, que é essa ideia da adaptabilidade, uma das melhores definições de inteligência do ser humano é a capacidade de se adaptar às diferentes circunstâncias. Então, eu tenho aqui algumas perguntas sobre a questão do que nós podemos tirar de útil, além disso, o que nós podemos esperar para o futuro no médio e longo prazo para os adolescentes, para as crianças que estão no ensino básico, qual será, a seu ver, já que temos um perigo, já que temos uma dificuldade, qual será a grande oportunidade da qual nós devemos estar atentos e que não devemos perder nesse processo de aprendizado. Eu acredito que o primeiro movimento é o movimento de tomar consciência da nossa limitação. Estamos todos expostos nas nossas fragilidades, nas nossas limitações, isso a todos. Eu acho que esse é um dos primeiros movimentos, e sem este é difícil dar um passo seguinte, porque eu acho que ao reconhecer que isso atinge a todos e aí nos colocar todos numa mesma condição, então, vamos dizer assim, prepara o terreno para outras aprendizagens. se estamos expostos e eu reconheço isso, então, isso me abre para, vamos dizer assim, mobilizar os recursos na direção de tratar com esse desconhecido, de tratar com esse inesperado, e aumentar a nossa capacidade de resiliência. Eu acho que aí tem um outro espaço bastante interessante. e depois eu diria que essa situação toda, ela nos traz, vamos dizer assim, a constatação também de que nós somos capazes, porque mesmo diante de tudo isso, que quase que nos paralisa num primeiro momento, depois a nossa criatividade foi saltando aos olhos e a gente via professor, por exemplo, que a gente investia já muito tempo dizendo, olha, utiliza essas ferramentas, faz isso, propõe esse caminho para os meninos e tudo mais, e sempre resistindo, resistindo, num primeiro momento, ele se viu totalmente exposto e agora ele gostou, ele está gostando, e ao gostar, o caminho está aberto, não é? Então, aqui eu acho que uma das grandes virtudes desse momento que a gente está vivendo é nos darmos conta que nós somos capazes, que nós nos reinventamos, que nós nos deslocamos, que nós temos essa capacidade de trabalhar com esse, inclusive, com o imponderável. Hoje, nós temos muitas perguntas que nós sabemos que não temos respostas, e a gente tem que se antecipar para elas, e não é fácil, mas eu acho que tem esse grande movimento, eu acho que de constatar que eu sou limitado, mas também a fazer o mesmo exercício de constatação de que eu sou capaz. Eu acho que os alunos, eles estão aprendendo de uma forma nova, e talvez as dificuldades relatadas por professores, por alunos, por pais, por nós mesmos, é exatamente porque a gente olha para esse momento, mas com a base, com os parâmetros de experiências anteriores, onde o aluno estava em casa fazendo um exercício, mas com uma atividade complementar, e agora não é atividade complementar, é o cotidiano, é a vida mesmo de um aluno, a vida mesmo de uma escola. Então, eu diria um pouco isso, é uma oportunidade onde todos, diante do desconforto, da angústia, dessa coisa toda, mas também é o momento de nos darmos conta da nossa capacidade de construir e de reconstruir. Muito bem, exatamente, tomando continuidade nesse raciocínio, as pessoas estão percebendo da necessidade do pensamento coletivo, da reação coletiva sobre as dificuldades da reação apenas individual. Isso se deu, por exemplo, de uma forma um pouco mais dificultada no início, onde as pessoas diziam, não, mas eu assumo as responsabilidades, eu vou sair aqui porque eu quero sair, assumo a responsabilidade se eu ficar doente, e depois perceberam que esse raciocínio não era passível de manutenção, não era um raciocínio adequado, porque as suas ações, quaisquer que fossem, as ações individuais, não terminavam ali, elas geravam um impacto de contaminação sobre os demais, e esse período agora, dando continuidade ao seu pensamento, que é muito pertinente, ele mostra não apenas as nossas limitações individuais, mas a importância de pensarmos coletivamente, a importância de sermos mais humildes no contexto individual e pensarmos na comunidade como um todo. Isso certamente também trará impactos de organização política no longo prazo, em que as pessoas devem olhar a contribuição europeia de iluminívos, uma série de ideias de individualização de uma forma um pouco diferente, mais voltadas agora para a questão coletiva. Bem, nós já chegamos ao final do nosso tempo, eu vou dar a palavra para cada palestrante falar um ou dois minutos para as considerações finais, e eu lembro para aqueles que estão nos assistindo, nós tivemos que limitar as inscrições, porque limitamos e foi imediatamente chegamos ao teto, mas para aqueles que não tiveram a condição de se inscrever e que isso corra em forma de informação, esse vídeo vai estar disponível no YouTube imediatamente após a nossa finalização, e depois também talvez com alguns highlights especiais sobre um tema ou outro, mas todos poderão visualizá-lo no YouTube e para isso nós já temos a concordância dos participantes. Então, eu pediria que, começando novamente em ordem alfabética, com o Dom Anselmo, que fizesse as suas considerações finais de despedir-se do público, por favor. Muito bem, então, quero agradecer esse convite, esse momento importante de participar junto com pessoas tão ilustres, falando sobre educação, falando sobre esse momento importante, mas, ao mesmo tempo, queria deixar minha palavra de incentivo, que os alunos, que os pais também, possam, nesse momento, vencer eventuais dificuldades, como alguns até já falaram, é um momento de desafio, é um desafio também para o aluno, desafio para as famílias, que vocês possam, então, superar isso, e, quem sabe, é um momento também até de formação para o aluno, ele saber, ao longo da própria vida, para superar também eventuais dificuldades que podem surgir. Muito obrigado. Muito obrigado, Dom Anselmo. seguindo a nossa ordem alfabética, Bruno Elias, por favor. Eu quero agradecer também, professor, essa excelente oportunidade aqui, com gente tão competente, a gente vem para falar, mas aprende mais do que fala, o que é muito bacana. Então, eu queria falar que, assim, meu irmão Raimundo falou muito disso, de toda crise, a gente tem que olhar o lado bom, a gente pode olhar o copo meio cheio, meio vazio, então, se tem um lado bom é que o caminho para a mudança, para a melhor, ele está dado, eu acho que vai caber a nós agora, eu não sei se eu fico feliz ou triste que a gente teve que esperar um Covid para abrir a nossa cabeça nesse sentido, mas, de qualquer maneira, ela já está aberta, então, a gente não deixar fechar, é aproveitar nessa volta, que vai ser uma volta, como o Dom Anselmo falou no início, paradoxal, porque, de nada, as crianças estão morrendo de saudade, querem dar um abraço, querem estar mais junto, e, por outro lado, por medidas sanitárias, a gente vai ter que, de algum jeito, nós gestores, prover um afastamento dessas crianças, então, a gente tem que ver como a gente vai conseguir botar isso, mas, de novo, acho que juntos, a gente pensando, acho que é um lugar que, de agora em diante, a gente pensa menos em nós, mais no coletivo, eu acho que, de novo, juntos, a gente sai mais fortalecido, com muita perspectiva de um longo prazo em educação, como o irmão Raimundo falou, que é muito lento, as mudanças são muito lentas, eu acho que, esse pode ser um trigger para a gente trazer muita coisa boa e muita coisa nova para a educação. Obrigado, Bruno. Ministro Paim, por favor. Gostaria de agradecer, também, a participação, de contar com a parceria de todos, e dizer que, nós, educadores, sempre temos uma preocupação com a linguagem, a linguagem é fundamental, e eu diria que, assim como a gente tem falado muito, em vez de usar o termo educação à distância, falar em mediação tecnológica, falar em aprendizagem remota, são termos hoje indicados, inclusive, pela própria Unesco, o termo isolamento social talvez não seja mais adequado nesse momento, porque, na verdade, nós estamos vivendo isolamento físico, mas as pessoas nunca estiveram tão próximas como elas estão hoje. Isso é uma oportunidade da gente melhorar a educação do Brasil. Muito bem observado. Irmão Raimundo Nonato, por gentileza. Eu também quero agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, de trocarmos as experiências, e, quer dizer, uma das grandes aprendizagens que nós temos no nosso processo educativo é exatamente a dimensão do cuidado, e agora, nesse momento, mais do que nunca, a gente está vendo efetivamente isso acontecer, a preocupação do cuidado consigo, com os outros, com a comunidade, com o país, com o mundo. Acho que isso também é, talvez, uma das lições que nós vamos tirar de tudo isso, de olhar para o nosso entorno, olhar para os outros, olhar para a gente mesmo dentro dessa dimensão do cuidado. E eu sempre digo que esse, o ficar em casa não é uma limitação, mas é cuidar. Eu fico em casa porque eu quero cuidar, porque eu me preocupo com os outros, não somente comigo. Se eu olho somente para a minha experiência, é limitação, mas se eu olho para o meu entorno, para a minha comunidade, isso é cuidado. Então, acho que é também uma das grandes aprendizagens desse momento. Muito bem, muito obrigado, irmão Donato, pelas suas considerações. Eu agradeço a todos, ao Dom Anselmo, ao Bruno Elias, ao José Henrique Paim e ao irmão Raimundo Nonato. E lembro, aqueles que nos assistem, que todas as sextas-feiras nós vamos ter o que a gente chama de sexta-feira na IPGE, que são discussões sobre temas variados, não necessariamente apenas educação, mas vamos falar sobre alguns outros temas. e, particularmente, sobre educação, nós queremos manter esse fórum, é um fórum importante para todos, nós estamos acumulando informações a uma taxa enorme, de uma semana para outra muda tudo, de forma que nós vamos precisar, sim, manter esse fórum aberto com o ensino fundamental, com o ensino médio, com as instituições, com as pessoas que dirigem as instituições, e vamos ter periodicidade nessa discussão. Então, muitíssimo obrigado a todos, eu agradeço aqueles que estão por trás da equipe da TICOM, da Fundação Getúlio Vargas, do companheiro Marcos Facó, que está na direção desse processo, a Amanda, ao José Férez, a Laila, Pedro Lucas, também que nos assiste, e espero que vamos em frente com saúde, e vamos em frente tentando, como eu disse, fazer desse limão, uma limonada. Muito obrigado a todos. Passo, então, agora a coordenação da equipe tecnológica que vai fazer a parte final. Alguém está aí? Alguém está aí?